Fala galera, aqui é o Tezo Gamer na área trazendo mais um vídeo e hoje, de certa forma, pela curiosidade, né? Eu não ia fazer esse vídeo, porém, pela curiosidade eu vou estar fazendo, certo? Vamos hoje conferir como é que está o GTA IV de 2008. Esse jogo é bem velho, né pessoal? Vamos conferir como é que está o modo line, bora ver. Enquanto eu vou colocando aqui o meu headset, você vai deixando o seu like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal. Para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, é só ativar o sino, marca a opção do sino, que vai aparecer em cima do inscreva-se de todas, para você estar recebendo todas as notificações. Estou fazendo uma série de Red Dead Redemption 2, conto com vocês lá, a primeira vez. Vamos nessa! GTA IV é a melhor trilha sonora já feita. Que hitro magnífica, né? Linda demais! Xbox 360! Muito bom! Star Games, 2007 a 2009. Massa! Rockstar Games, Rockstar Norte. Grand Theft Auto. Aí, vi! Sensacional! Já tem um jogador ali em cima, esperando a gente jogar o GTA IV. Olha essa... Olha esse tema de som. Olha esse tema de som. Por que carregou tão rápido? Por quê? Porque eu estou jogando diretamente do Xbox One, certo? Então, ou seja, vamos encontrar com pessoas jogando no Xbox Series, jogando no Xbox 360, no Xbox One também. Vai ter várias pessoas de várias gerações. E, por que carregando no Xbox One também tem um controle de Playstation 3, para quem não sabe, mas a versão de Playstation 3 está completamente vazia do jogo. Eu entrei lá na sessão pública, só tem criança lá no jogo, essas coisas. Para você estar entrando no modo online, segue o que eu vou fazer aqui agora. É assim que se faz para entrar no modo online. Não é pelo start. Igual acontecia lá no GTA Online de PS3. E, aparentemente, tem algumas pessoas jogando aqui. Muito bacana. Vai começar? 3, 2, 1. Começou... 3, 2, 1. Ui, já tem uma mulher gritando aqui. Que que é isso? Você é doida? E aí? Apertando o RB? Quer dizer, o LB? Como é? Você fala. E aí? Quer saber o que o personagem fala no modo online? Eita, que que é isso? Meu Deus do céu! Mano, eu levei um susto aqui, mano. Do nada! Do nada, mano! Os hackers do Xbox, eles aceitam. Eita, foi. Tem uma música tocando, mano. Peraí. Peraí, peraí. Meu Deus, mano. O que que fizeram com a música? Que sessão é essa, cara? Que absurdo! E aí? Não, deixa eu entrar nesse carro aí. Peraí, peraí. Cara, que que é isso que tá acontecendo aqui nesse jogo, mano? Sério, louco? Mano, na moral. Que que tá acontecendo, mano? Que? O cara me puxou, mano. Pra ilha. Ah, meu. Nossa. Gente, eu juro pra vocês. Acreditem em mim ou não. Mas é a primeira vez. Sim, é a primeira vez. Acredita ou não? Que eu encontro hacker no GTA IV na sua versão de Xbox. Com certeza esses jogadores são do Xbox 360. Eu não divido de nada. Mas que que é isso? Que que tá acontecendo, mano? Nossa, é louco, meu. Vou tirar uma foto disso aqui. Na moral. Vou tirar uma foto disso aqui pra fazer na thumb. A captura de estela salva. Boa. Cara, que bagulho... Que louco é esse, mano? Quem são essas pessoas? Por que que essas pessoas estão usando... O tal do mod menu, mano, no Xbox? Onde elas estão indo? Beleza. Apareceu no aeroporto, cara. Que demais, né? E aí? Tranquila? Não, gente. Na boa. Vou trocar de sessão. Eu não curto muito jogar com pessoas cheatadas. Tchauzinho. Adeus. Foi bom ter encontrado vocês no vídeo de hoje, tá? Vocês. Vocês todos. Beleza? Tchauzinho. Adeus. Ó, o cara tá ativando o hackzinho. Vão embora, vão embora. Falou. Beleza, entrei numa sessão nova. Ué, o que que tá acontecendo aqui? Cara, é as mesmas pessoas que eu troquei de sessão. Ha, 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 ha. Ai, ai. Olha o cara aqui, ó. É o rosinha que tá de hack, ó. A rosinha. Pensei que eu ia se conseguir sair de sessão. Eu não consegui. Galera, olha como é que tá o servidor do GTA 4. Cara, o GTA 4, ele é muito bom, tá, pessoal? Muito bom mesmo. Eu recomendo... Eu super recomendo você jogar. Mano, quem é o imbecil que tá atirando ali? Não, sai de perto desse lugar. Na moral. Como é que eu vou ficar num lugar desse, mano? É doido. Vou pegar essa arminha aqui, vai. Vou pegar essa arminha aqui. Mano, é uma barulheira esse jogo. O som do jogo é muito alto esse jogo. Vou diminuir um pouco. E olha que não tá nem no... Como é que é o nome? Não tá nem no máximo. E aí? Bora escolher o modo de jogo aí, bora. Bora, bora, bora. Vamos ver se alguém entra aqui no modo de jogo. Bora, 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 bora. Modo de jogo aí. Bora. Grudaram os objetos em cima do cara, mano. Isso é louco. O cara do nada ficou com uma bolha. Não, sai fora. Vou fugir deles, mano. Fugir dele agora. Vou meter uma... Futei fuga, mano. Cara, a física do GTA IV é muito boa, galera. Sério. De verdade. A física desse jogo. Do GTA IV. É muito boa. Melhor do que do jeito assim. Que eu sempre fui e falei isso, galera. É muito bom. Certo. Mano, se griga nas viagens desse jogo. Hahahaha. Que que é aquilo voando, mano? Hahahaha. Galera, nada a ver, velho. Aquele negócio lá voando. Cara, muito nada a ver aquilo lá. Sério. Tava arrumando aqui a webcam. Mano, cê é louco? Tem umas coisas que acontecem aqui nesse GTA IV que não faz o menor sentido. Hahahaha. Pegar aqui o coletão, hein? Vem, colete. Bora, colete. Vem, colete. Isso. Coletão. Vamos ficar protegido. Tem uma bazuca ali na frente. Pra quem não sabe, galera. O GTA IV, ele... Você tem que pegar as coisas do chão. Mano, mas... É... O som do GTA IV... É muito barulhento. Demais. Eu não sei porquê. Acho que é porque... O jogo é da época bem antiga, né? Mano, é sério. É a primeira vez que eu encontro um cara desse. Sério. Olha isso. Não tem zoeira. Olha isso, galera. Reparem bem isso aqui. Na moral, na moral. Vou tentar atirar nesses caras aqui. O que é isso, mano? Não, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. O que é isso, mano? Meu Deus do céu. Não tem como nem montar nesse helicóptero. Não, vou tirar uma bazuca nele aqui. Na moral. Vamos lá. Poxa, helicóptero imortal, mano. Isso é louco. O que ele tá fazendo comigo, mano? O que ele tá fazendo comigo? Cadê ele? Galera, ele tá em cima de mim, mano. Meu Deus, cara. Olha lá ele aqui. Tá atirando. Ups. Tentei atirar nele, não consegui. Tá meio morrendo. Bom, tá aí, né, pessoal? Tá aí. Esse é o GTA 4 online antes de 2024. Jogando pela última vez. Ixi, o que é isso, mano? Ah, o cara já tá sugerindo o modo de jogo. Não sei por que. Acho que ele caiu da sessão. Ah, beleza. Vamos te molher aqui. Legal. E aí, tudo bem? E essa mulherada aí? Ah, poxa. Meu Deus. O cara colocou as mulheres pra atirar em mim. Mano, nada a ver. Não, sério. Eu vou ter que sair esse vídeo aqui depois dessa. Falou, pessoal. Inscreve aí, valeu? Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.